Embora já sejam considerados crimes, casos de abandono animal continuam sendo registrados. Aqui em Teresina, uma praça no centro-norte da cidade vem chamando a atenção pela quantidade de animais abandonados. Cada ano que passa, a quantidade de animais abandonados vem crescendo aceleradamente em Teresina e se torna impossível contar quantos dividem a mesma situação pelas ruas, praças e avenidas da cidade. Na Marechal Castelo Branco, por exemplo, ao longo de sua extensão, dezenas de gatos abandonados à própria sorte são vistos transitando pelo local. Situação que chega a comover quem anda pela avenida. Tenho observado que tem a presença de muitos animais, especialmente cães, gatos, mas muito mais gatos. E a gente observa que eles estão totalmente abandonados. Algumas pessoas colocam ração, mas não é suficiente. Às vezes tem, às vezes não tem. Eu caminho toda semana na Marechal e é muito triste a gente ver esses animais aqui sofrendo da chuva, do sol, de todo jeito, né? Várias denúncias envolvendo maus-tratos contra cães e gatos na Praça do Mafuá e na Avenida Marechal Castelo Branco fez a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da OAB enviar um ofício para a Secretaria de Segurança Pública solicitando ajuda para criar medidas urgentes no combate a esse tipo de crime. No mesmo ofício, a comissão solicita melhorias para a Delegacia do Meio Ambiente, pois de acordo com a comissão, a mesma conta apenas com quatro agentes para todo o estado do Piauí. O relato principal é em relação ao abandono de gatos, abandono diário de diversos gatinhos ali. Diante disso, nós enviamos esse ofício à Secretaria de Segurança Pública pedindo melhorias na DPMA, entre elas a nomeação de mais agentes para a DPMA e também a melhoria de viaturas, tanto na Delegacia do Meio Ambiente como no Batalhão de Polícia Ambiental, que também precisa de viaturas novas para poder combater os crimes de maus-tratos. E também pedimos o policiamento ostensivo ali na Praça do Mafuá para evitar atuar de forma preventiva, tanto na Praça do Mafuá como na Avenida Marechal Castelo Branco. A Organização Mundial da Saúde estima que somente no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre cães e gatos. No abrigo Lado Nando, localizado na zona norte de Teresina, atualmente conta com 300 animais que foram resgatados e que precisam de cuidados. Todos os dias recebemos dezenas de pedidos de resgate para animais abandonados, animais maltratados, atropelados, vivendo em situação de rua. Claro, não temos condições de assumir essa demanda, pois não temos nenhum tipo de ajuda do poder público. E tudo que a gente consegue para poder arcar com o básico para esses animais vem da ajuda das pessoas que se sensibilizam e conhecem o nosso trabalho. Para a coordenadora da APIPA, Isabel Moura, é importante denunciar o abandono e maus-tratos de animais e faz uma alerta sobre a adoção responsável e que as pessoas não os abandonem. Pensar, analisar, eu posso criar, eu não posso, eu tenho tempo, eu não tenho tempo, e analisar que os animais estão aqui conosco para serem amados e respeitados. Presenciou maus-tratos, vai na delegacia, faz um BO ou telefona para a delegacia virtual.